Salve galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeozinho de GTA RP, né cara? Um vídeozinho de GTA RP, vídeozinho de qualidade pra vocês assistirem aqui na cidade do Brazuca City, né? Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço pra vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal, que é muito importante você se inscrever no canal, deixar o like e depois do vídeo já aproveita e já deixa o comentário aí pra tá ajudando nós, né? Sem moagem! Pra onde você for eu sigo nos meus pensamentos onde estiver. Oh, coisa boa! E aí rapaziada, como que tá o serviço aí, tá tudo certo? Oh, coisa boa! E esse avesso vai voar, vai voar! Oh, o senhor, polícia! Ele tá o chamado, ele tá o chamado. Ô, senhor, polícia! Você não leva eu pra dar uma voltinha, não? O reizinho vai junto! você pode levar para dar uma voltinha de um helicóptero aí pega eu deixa eu dar uma voltinha que serra pai e aí maluco pode dar uma carona para nós ainda satisfação o chave aí os cara quer dar carona para eu não rapaz aí pai dá uma carona aí algum lugar próximo é de garagem sei lá só pegar um poçante tem como a mano a mano fã que você rapaz ainda não ué ué doida é uma carona aí rapaz só até uma garagem ou foi mal foi mal eu achei que era tá me esperando aí cara chato rapaz vou doido dá uma carona aí eu também não vou dar mais carona para ninguém do cara não para todo mundo ninguém tá falando para mim rapaz é doida se cabe deitado em cima do carro vai cair e é paizão da carona é garagem só tem uma gata tem como vocês dá uma corona até uma garagem aí pai é o problema aqui o problema de que o carro não vai para frente acabou combustível um acabou combustível tenta tentar ir mais para frente ou mais para trás pô peraí só um pouquinho aqui hoje na carona já peraí coisa boa tô andando faz hora ele tá batacendo carro e aí ó ó tive que vender uma galinha comprar esses energéticos aí então vocês toma ele aí opa vou na frente aí não dá de entrar na bicicleta não eita porra fica no carro aqui deixa lá o que é que ele desceu é doida dá uma puxadona na retona aí não tá atendendo mecânico velho xiii gente não vou deixar esse cara lá não 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 tem como nem empurrar é o qual que que aconteceu nele tenta entrar nele tenta entrar nele tenta entrar nele o que aconteceu aí que o senhor é seu amigo é é o que aconteceu com seu amigo acho que você tem que devagarinho não gosta de novo ele tem que acelerar lá também não anda tampa ela mas não tá fumaçando aí tá quebrado você tá clicando tá ligando o motor que posso tentar não ligar no motor tá não puxa calma aí que eu tenho uma situação que você quer ficar escondido lá eu vou lá na mec oi eu vou deixar o cara aqui na praça eu vou lá na mec ver que algum mecânico vem aqui bora da roça né aqui estranho velho ele tá fazendo barata sendo fumaça vai aqui bosta agora que eu não tô conseguindo o motor foi de uma é o seu é um deve tá fazendo volta aqui peraí 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 pronto marquei pode marcar onde marquei aqui o ponto de interesse ataca não vai poder voltar aqui nós cada uma roca qualquer jeito andar devagar não vou a maraca em boa nossa já tô tudo surcateado acho que é eu acho que a cidade velho esses cara chegou e olhei opa tá entrei um valeu golejade as nós satisfação de dúvida aí vem um doido pegar minha moto ali né golejada é pai deve achar que sou randona tem certeza que está algemado aí doido ó e aí e opa o bar coisa boa conseguiu pegar carvalho cara então se você me entende eu tô lembrando de muita coisa não há não cara aí já bora lhe ver se tem gente lá naquele atrai do cabeleireiro o carro lá você viu né carro aquele lá será aí vai vai por aqui ó eu pegar o pé um aí aqui ó quando você foi lá só vai na mão ali atrás né tô ligado tirar o sapato um cara aqui no lado de fora do farm pegaram eu griseiro mas olha que é o seguinte senhor pode me dar o gemar por gentileza que eu tava fazendo nada para o senhor entendeu pode não porque vai lá eu vi um caso chegando eu puxei a moto e esperei que é isso cara eu não lembro nada não mas se eu lembrasse eu diria que o que fizeram foi injusto sabe a subir suporte lá estamos resolvendo aí não tava fazendo nada aí e tentar te mandar aquele aí é foda viu entendeu tá deitado pelo chão tudo 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 agora o dog tá aí você será que já que ele não grila de ficar passando os trens não porque hoje eu tô perdendo muita coisa velho né não hoje eu tô perdendo demais você tá com mochila já mochila tá com as parada tem dinheiro para comprar é mochila até só não tem o rádio loki algema e capuz qualquer coisa depois ele desconta nesse celular tem eu queria conseguir eu ver que eu tenho aqui no bloco eu tenho aqui não precisa passar agora não logo eu tenho pois é mano vou pedir para ele que fizeram comigo foi justo lá em tava deitado mas se ele se foi injusto eles vão que depois já é os cara você é será que eu posso ficar na rádio suas aí o que é direto acho carro na rua se de alguém para ajudar pior que a nossa rádio é só para quem assinado ai de todo mundo achei que era só tipo aí agora não é geral mas tipo a gente pode frequência tá ligado se fosse isso mas anota meu número aí quando você precisar você liguei para mim fala 518117 518117 nome como 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 brawl 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 d-r-o-l salvar aqui não tô comendo e aí meu piririaco dá o papo tô escutando cê não rapaz tô com problema aqui tá na onde fala pra mim quem roubou teu carro não sei que tá no carro é você que tá no carro aí eu aqui na frente que rapaz olha ele aí e aí é é para pegar meu carro lá na praça seu carro é uma lamborghini é você comprou agora com o que é agora seguinte roubaram lá na praça oi chama deus aí que volta lá volta lá desmonte lá chama deus porque na a praça não pode você entendeu esse episódio e deus vai atrás cara vai tomar dever e sempre não pode entra lá dentro com os carros de ladinho aí para nós na esquerda aí é aí e aô cowboy viado deixa eu passar um negócio aqui para ele para mim coisa boa que negócio um presentinho presentinho coisa boa você é bom coisa bom demais o ar um droga vou te passar isso aí é coisa com cuidado viu que é isso eu ultimamente eu tô perdendo só hoje acho que já perdeu os três de cada um desse aí é maria nossa é hoje tá feita aí vida né a hoje tá feio treito treitado é faz uma chamada aí por deus aí avisou dizer espera aqui chamado de pegar minha moto ali abre teu carro aí vou encostar ele ali pegar a moto para nós ir atrás e eu até como tu guardar esse carro para nós aí né vai de motinha tira tira tua moto ali vamos lá pegou as coisas aí vai aqui é roubar o roubar a roubar a joguinho dele lá na praça nesse caso é caso de deus ou tem que avisar vocês também tá de deus de deus mas ele resolve já é fechou só bem valeu não sei lá não ele vai atrás nós não é que estou guarda-mota e aí a correria já que tá fora aí nada oba coisa boa e aí rapaziada tudo certo aí e aí se é onde alguma ajuda aí tava ouro aonde que vem de corote aqui mano eu gosto do corot certo vem aqui que eu vou te dar um presente o coisa boa rapaz não falo treitas não para mim ó rapaz me tiver um bebê sem crer a mentira eu vou cacer agora o rapaz fala isso para mim não que vem cá vêm cá vêm cá cadê uma coisa boa pai dá para o 5 a fei maria calma aí calma não é essencial é bom vou dar e bateu bateu dá os quatro não dá um só né aí dá os quatro fico sem rapaz a mente bateu tá bebendo outra daqui é bom demais porque tá bebendo faz hora mecânico aqui pra você bateu 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 eita nossa senhora coisa boa rapaz ó ó tô vendo até ali geliz geliz da nossa senhora ó ó ó ó ó vamos lá vamos embora de piano ver que que nós acha só um pão batendo poste né vai fazer vai fazer ela acha que vai fazer eita nós tá dando muito não e aí pode não pai de moto ainda agora eu te marcar essa visagem ó meu deus por que isso derrubar moto dos caras e aí cara vai vai você me bateu matou o outro vai 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 porque que você bateu na moto está achando alguma tarefa aqui na situação não você tá olhando meu iphone na minha pintura está vendo o iphone aí tá fragando o iphone o careca vem cá ué cara que tá boa descareca aí cara eu que bebo careca que fica louco o pão de queijo me ajuda parece que é esse aí o zé prequita 468 eita que a peguei já pega aí vai e aí que que eu fiz de errado você fala aí quero fechar o registro geral aí ai meu deus vai lá faz se quiser vambora mano velho deixa ele e aí esse jeito aí eu vou falar o cowboy indo embora mano mano é o do cowboy a escuro igual dá uma surra agora pegadinha para para pegadinha para nada cara pegadinha tá achando que tem alguma tarefa aqui vai me deixar uma gemada e é crime é crime por que mano ué que que tá errado aqui eu sei não na moral tem sorte que você parece ser um cara legal fazer uma pergunta que você tá vendo meu iphone aqui coisa boa né vem cá vem cá vem cá coringa vem cá vem cá calma aí calma aí pegou o corega toma um carote aqui coisa boa coisa boa é cara original pô original rapaz pegou aí eu sei lá o careca bateu em mim eu fiquei bolado com ele vai ter vai ter rodeio na cidade uma semana aí vou eu não vamos lá nego o cowboyzinho o boyzinho tá de cowboy aí cara aí aí você lembra do cara loirinha ali sabe onde ele tá o e aí o coringa vai tomar agora tá bom tá bom tá bom pra matar não rapaz se você tá batendo quer dizer que eu posso aí a tomar banho e mecânico e coringa vagabundo rapaz e sobe na moto aí cara sem vergonha e esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu like se inscrever no canal mandar para aquele amigo seu que curte jogar um rpzinho né não perde a oportunidade de mandar para ele porque porque tem que mandar para eles não vou socar a mão por essa tela no da sua cara aqui se você não mandar esse vídeo para o amigo mais legal deixa o like se inscreva no canal e até o próximo vídeo de rp fui